Durante o patrulhamento de rota pela Zona Leste de São Paulo, eu estava embarcado na equipe do Capitão Carvalho, comandante da terceira CIA de Rota Vespertina, quando recebemos a informação de uma outra viatura, Rota Comando, que tinha ido verificar uma denúncia de um indivíduo que possuía armas e munições de uso proibido. Quando chegamos na residência, vejam o que aconteceu. A munição não pode ter de fuzil, nada, só pode ter de fuzil, de fuzil, de fuzil, 45, 44, 357, e tudo. As munições. Então tem essa arma aqui e tem mais aquelas ali. A máquina recarga, tem três armas ali. E aí? Não, não é, eu não. Eu não me desisto, mas tem que me levantar. Não, não. Não, não é. Eu vou dar uma olhada e depois pode ir te ver. Então, aqui ó, porque tem um esponso aqui ó, parece que ele vai deixar deixar o te... Sai, depois... Ah, tem que sair daqui, não é? Sobre que você vai tomar de diferente. Então, aqui ó. É aqui, eu fiz só aqui ó. Aqui e pra cá. Aí tem que matar. A aparência tem que matar. É, aqui, tá vendo? Aqui ó. É. Foi lixando ali. A gente vai tirar, espagar. Aqui, carregadores. 45. E o que ele fala? Não tem mais? Fala que... Só aquele 32 que tava lá embaixo. O 32 tava escondido lá embaixo. No documento que ele tem, ele tem desses aqui. Mas assim, tem esses problemas aqui. Não sabe se ele foi desesperado. Então pra aprender que é difícil. Hum, né? Caralho. O CR dele a gente confirmou. É verdadeiro. Só que o CR ele não pode ter munição diferente daquelas que ele tem aqui. Então a gente deveria ter aqui. A munição de 38 e 380 só. Estranho pro caralho. Normalmente é laser, né? Ele deixou sim. Aqui ó. Só que você olha lá. Mas se você não mexe fora. Ó. Tá lendo. Que coisa não tá aqui, né? Ó. Tchau. aqui olha e bem como é dentro meu nome sabe pra que você toma aqui quanto tempo foi Como é que você tem essa coisa da água? Não, eu já faz um ano. Então, você sabe... Há quantos anos a Rota veio aqui na sua casa? Nunca. Você acha que a Rota veio passear? Você acha? Olha o meu aqui, tu fala você. Você acha que a gente veio passear aqui? Tem isso, cara. Você tem que saber a hora que a casa cai. E a hora que caiu. Agora caiu, cara. Caiu. As pessoas vão no salão. Ô, meu. Família, hein? Precisa? Precisa esse colacho? Então, pô. A hora é o seguinte. Aqui é o gosto da freguês. Você tem essa direção pra ir na água, né? Não, eu não tô, não. Você fecha sua casa, seu trampo. Você fica um ano sem trabalhar. E aí, bacana. A porra é essa, meu. E a Rota parece do nada aqui. Vem. Se a Rota vir aqui, ela sabe o que vai vir conosco aqui. E tá faltando coisa aí, meu. Tá faltando coisa aí. Não, tem mais coisa nessa porra não, tá? Precisa virar a casa, com família, ninguém. É isso que você quer? Ficar já de lugar? Não tem mais nada. Não, pode olhar o carro, não tem nada. Onde que vai esse fuzil que você pegou? Não tem fuzil. Não tem fuzil. Os dois tiraram no estande mesmo. É difícil, né? Você acha que isso é muito malato. E outra coisa, né? O legal que é dar, né? Essa idade aí, bacana, os caras aqui. Legal sua... A malidade também tá boa aqui, né? Não, isso daí, a federal migrou pro CR. Você dá a ideia certa, que é o seguinte. A lanchonete lá, a lanchonete você fechou há mais de seis anos. Há mais de seis anos. Quem tinha a lanchonete do presidente Lutra lá era o seu pai. Certo? Você tinha uma lanchonete aqui. Aqui e ele lá, aí eu fechei a minha filha. E já faz mais ou menos uns seis anos que você fechou. Então não é um ano e meio, beleza? Esse modelo da arma é 835, é um modelo novo, você conhece? Mas quem redimia esse documento pra você? Quem fez um documento pra você? A menina que errou lá, aí ela me deu e eu guardei aí. Mas é porque ela errou e depois ela fez um certo. Só faz tempo esse documento aí, né? O exército do documento é um modelo, entendeu? O exército também não sabe o que modelo é. O exército também não sabe o que modelo é. O que você faz? Pra ter esse monte de coisa na sua bomba aqui. Cheio de televisão de ultima atiração em cada coma e aí. O meu pai também... Não, o seu pai deixou tudo isso aqui pra você. O seu problema que você tá falando de polo de otário é que os caras é errados. Esse é o seu problema. Falou? Certo? Quanto é a serenidade, compadre? Aqui é o 27, só de polícia. Você quer me botar no curso com a serenidade lá? Cuidado? Se liga, compadre. Você tá no movimento errado. Pra que você arrumou a missão de fuzil? Aí vem a missão de fuzil. E onde você arrumou a fuzil? Ah? Aonde você arrumou a fuzil? Onde você arrumou a fuzil? Onde você arrumou a fuzil pra dar tira? Lá no estante. Onde é esse? Lá no Calibre. Onde você arrumou a missão de fuzil? Lá mesmo. Cadê a nota? Não, eu comprei uma caixa lá e estourei metade lá e trouxe metade. Cadê a nota, meu? Não, não tem nota. Não tem nota. Eu, pra mim, se eu for nesse momento com o bandido, também. Isso aí eu vou ver, então eu vou levar. Como foi verificada várias irregularidades, o mesmo foi encaminhado ao distrito policial, ficando à disposição da autoridade de plantão. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o importante trabalho dos nossos policiais de rota. Grande abraço e até amanhã, pessoal. Diretor Elia Júnior Estes população Estes populações Estes populações Estes populações